Em 2024, muita coisa mudou. A precificação do Banco Bradesco em função de seus dividendos e somando dividendos. E olha que ele não é um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa de Valores. Somando com bonificações e o potencial de valorização, o Banco Bradesco se tornou uma das maiores barganhas dentre os grandes bancos. E está o Banco do Brasil, Bradesco e Banco Santander. Não é um dos maiores pagadores de dividendos. Agora, quando o assunto é bonificação, aí a coisa fica diferente e eu vou te mostrar isso na prática. A primeira bonificação do Banco Bradesco foi em 1972 e de lá para cá foram mais de 30 bonificações. Destaque para o período de 2013 a 2022, que ele bonificou com muita frequência. E dessas 9 bonificações, duas foram de 20%, 2015 e 2019, e 7 bonificações de 10%. Se mostrando um ativo muito previsível em bonificar os seus acionistas. E só para você ter uma noção do quanto essas bonificações fizeram a diferença, vamos fazer uma simulação sem considerar os dividendos. Ou seja, aqui é somente considerando as bonificações. Ordem de compra 2 de 1 de 2013 a um preço de R$13,76. Adquirimos 1.000 ações, saiu do nosso bolso R$13.760. A primeira bonificação de 10% em 2013, saímos de 1.000 para 1.100 ações. Em 2015 a coisa ficou boa. Ele bonificou em 20%. Saímos de 1.100 para 1.320 ações. E assim foi acontecendo sucessivamente. Bonificações de 10% em 2016, 2017, 2018, e novamente uma bonificação de 20% em 2019. Saltamos de 1.756 ações para 2.108. E finalizamos 2022 com uma bonificação de 10%. Alcançamos 2.806 ações, mostrando a multiplicação da quantidade de ações, saindo de 1.000 para 2.806. E na cotação que eu gravei esse vídeo, de R$14,07, o nosso patrimônio seria de R$39.480,42, iniciando com 1.000 ações a um valor de R$3.760. E aqui não estamos considerando dividendos. E por isso vale a pena permanecer o maior tempo possível com boas empresas na carteira. Ganhar dividendos é bom. Agora, ganhar novas ações que irá gerar novos dividendos é melhor ainda. O Banco Bradesco, em alguns momentos, aumentou seu payout e acabou chamando a atenção de diversos investidores, como ocorreu durante o ano de 2019. Ele pagou R$1,83. Em 2020, passamos por uma grande crise. Os bancos foram obrigados a pagar o dividendo mínimo. E, consequentemente, esses dividendos sofreram uma grande queda. Ele pagou somente R$0,64. Em 2021, R$93. Já em 2023, com um grande aumento do seu payout, chegando a aproximadamente 68%, ele pagou R$1,54 por ação. Um crescimento anual composto de 2,72%. E um ponto interessante é a recuperação dos últimos 3 anos, um aumento de dividendos de 65%. E ele entrou no radar novamente com a sua grande desvalorização. Se considerarmos de 2020 até o momento, ele chegou a cair aproximadamente 50%. Com o aumento do payout, esse dividendo ficou até interessante. Ele fechou 2023 com um yield acima de 2 dígitos, 10,10%. Dificilmente a gente encontra isso no Banco Bradesco. E com essa grande desvalorização, hoje ele é uma das maiores barganhas dentre os bancos privados. Para aquele investidor que tem um horizonte de tempo longo, até porque no curto prazo ele pode sofrer ainda em 2024 com o aumento da inadimplência. E aquele investidor que não está utilizando a lupa, e sim o binóculos do longo prazo, esse pode se beneficiar dessas quedas de cotação. O yield atual é 7,05% e a sua média histórica é de 4,28%. Hoje ele se encontra abaixo do que consideramos o ideal. Só que ele entrou no radar com um potencial futuro de bons dividendos devido a essa desvalorização. Se o seu payout se manter entre 40% e 60%, estamos falando de yields próximo de 2 dígitos, mostrando que ele é um ativo para aquele investidor que está utilizando o binóculos do longo prazo. Até porque, no curto prazo, ele continuará sofrendo com a inadimplência. Tivemos aqui um aumento do payout e resultou em bons dividendos, como 2022, 52% e 2023, nove primeiros meses, um payout de 68%. Considerando os últimos dois anos, ele pagou excelentes rendimentos. Ele faz parte de um grupo seleto de ações que pagam rendimentos mensais. O Banco Bradesco, retirando esses valores mensais, que são valores minúsculos, ele tem previsibilidade em duas datas específicas. E eu vou te mostrar na prática. Aqui estamos retirando os valores que ele paga mensalmente, um centavo por ação. Vamos analisar o histórico de dividendos dos últimos cinco anos. Percebemos que, em média, além dos rendimentos mensais, ele paga dois valores maiores. Uma média de dois anúncios de dividendos com previsibilidade de Datacom no mês de junho e dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 12. Em 2023, Datacom 21 do 12. Dois rendimentos para serem pagos em janeiro e junho de 2024. 2021, 2020 e 2019 tivemos a Datacom durante o mês de dezembro. Bombeiro, não ocorreu dividendo com a Datacom em 2022? Sim, tivemos um dividendo anunciado, só que a Datacom foi durante o mês 1 de 2023. Podemos considerar aqui previsibilidade no mês de dezembro, pois em 2022 não ocorreu a Datacom em dezembro, e sim no mês 1 de 2023. E a segunda maior previsibilidade é o mês de junho. Notem aqui que tivemos dividendos. 2019, 2022 e 2023, em alguns meses, esse valor ocorreu com a Datacom durante o mês de julho, mostrando que é um ativo que tem uma grande previsibilidade de denunciar dois rendimentos maiores durante o ano, com a Datacom sempre no mês de junho e dezembro de cada ano. E agora vamos fazer a atualização do preço teto em função dos dividendos. Método Basin, onde a gente precifica, chega a um preço teto, o preço limite, que a gente irá pagar no ativo em função dos dividendos. Até então, estávamos com o preço teto de 2023 utilizando 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, os últimos cinco anos. Agora vamos fazer a atualização, pois temos 2023 completo. Vamos considerar a média de 2019 a 2023. Vamos somar o total de dividendos desse período. Chegamos a R$ 5,33. Ao dividir esse valor pelo período cinco anos, chegamos a uma média de R$ 1,06. E com esse valor, iremos calcular o preço teto com a média dos últimos cinco anos. A partir do momento que tivermos o resultado anual, vamos calcular o nosso preço teto com o dividendo projetivo. Duas estratégias interessantes, e por isso eu peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar o preço teto de 2024, do Banco Bradesco, método Basin, vamos calcular agora e futuramente, no mês de fevereiro, o preço teto pelo dividendo projetivo e vamos para a prática. E para 2024, o nosso preço teto do Banco Bradesco iria ficar assim. Preço teto de acordo com o método Basin, que utiliza o yield estimado de 6% bombeiro. Por que 6% não é muito pouco? Estamos falando de um retorno somente em dividendos, sem considerar valorização do ativo. A média de dividendos dos últimos cinco anos, Banco Bradesco, em média, deu R$ 1,06. Com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 17,77. Ele se encontra 20,81% abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 26,27%. A ação preferencial final 4 paga dividendos 10% superiores aos atributos a ação final 3. A média é de R$ 1,17. Com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 19,55. Para a sua ação preferencial, ela se encontra com uma margem de segurança de 24,52%, 19,69% abaixo do preço teto. E agora vamos fazer a comparação com os grandes bancos. Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Itaú. A média de dividendos, Banco do Brasil, média de R$ 3,00. Banco Santander, R$ 1,10. E Banco Itaú, uma média de R$ 1,45. Considerando de 2019 a 2023. Ou seja, aqui estamos com o preço teto atualizado para 2024. Com a média de 6%, chegamos a um preço teto no Banco do Brasil de R$ 50,13. Ele se encontra 11,42% acima do preço teto. O grande banco mais descontado é o Banco Santander, pois ele se encontra com uma margem de segurança de 31,9%. O preço teto é R$ 18,47. Já o banco mais caro em função dos dividendos é o Banco Itaú e Tubi 3. O preço teto é R$ 24,30. Ele se encontra 15,76% acima do preço teto. E você, possui o Banco Bradesco na sua carteira, o segundo banco mais descontado dentre os grandes bancos. É a maior barganha da Bolsa de Valores? Não. Só que segue sendo um ativo interessante, com uma excelente margem de segurança, que a gente não encontrava lá em 2018, 2019. Agora, quando tudo voltar à normalidade, inadimplência controlada, pode ser que não tenhamos uma margem de segurança tão boa quanto no momento atual. Até porque esses impactos, acreditamos que são impactos passageiros, e não impactos permanentes. Quando tudo se normalizar, o lucro voltará a subir e, consequentemente, a cotação. Até porque, no longo prazo, cotação segue o lucro. Em alguns momentos, com impactos passageiros, é aí que a gente encontra boas empresas com uma boa margem de segurança. E o tripé do investidor é comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. O Banco Bradesco é uma boa empresa? Sim. Paga bons dividendos? Não foi e não é um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa. Agora, com essa queda de cotação, isso tudo se inverteu. Está pagando bons dividendos no momento atual com esse payout? E precificando o ativo pelo método Basin, ele está em um excelente preço, com uma grande margem de segurança. E aí, você possui esse ativo na sua carteira? Acredita na recuperação? Você está utilizando a lupa do curto prazo ou binóculos do longo prazo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio. Ele é fundamental para o nosso canal continuar crescendo. Um abraço a todos e bons investimentos.